Olá pessoal, tudo bem? Você que está em casa na prevenção do coronavírus, nós da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Paulo estamos aqui para te auxiliar a se exercitar em alguns poucos minutos. Hoje eu vou passar uma sequência de seis exercícios para vocês. Seis exercícios. Três para a perna e três para a parte superior do corpo. Ok? Vamos fazendo uma sequência? Primeiro, agachamento com afastamento lateral. Afasta as pernas, abra os pés nestas duas. Apontando ele para a frente e para a lateral, em diagonal os dois. Agacha e levanta. Repete esse movimento durante 30 segundos. Primeiro exercício. Segundo, afunda para um dos lados, desce, nunca esqueça de não deixar o joelho sair do lugar. Afunda e volta. Afunda e volta. Trinta segundos para um lado. Descansa, trinta, vira para o outro. Vai repetir trinta segundos para o outro lado. Simples. Três exercícios para a perna. Primeiro para trás. Vamos pegar duas garrafinhas de plástico. Encher de areia e de água. Realizar um movimento aqui. De bíceps. Trinta segundos. Acabou de bíceps. Desce, flexiona o tronco e puxa de baixo para cima, passando o cotovelo da linha das costas. Ok? Terceiro. Vai envolver tanto perna quanto costas, quanto o ombro. Pega essas duas garrafinhas de pé lá no teto. Desce, devagar, lá no pé. Lá no teto. Lá no pé. Trinta segundos por vez. Trinta segundos de intervalo. Podemos fazer até duas vezes e repetir na mesma sequência. Grande abraço para vocês. Vamos todos juntos lutar contra esse problema.